Olá pessoas, eu sou o Mario do Solto, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Fsoltinho e no vídeo de hoje tem aqui ó, dicas de CSS em 2023 e é o seguinte, tá do barulho isso aqui, tá? Tá de ser assim, meu Deus, que bagulho massa! Pensa que eu cheguei a viver a época que nem PNG transparente e border radios a gente tinha tipo, se eu quisesse fazer uma borda redondada, eu tinha que botar um PNG transparente exportado no Photoshop então vê o que tem aqui nesse vídeo de hoje, me deixou maluco e vai deixar você também então ó, já dá o seu joinha, comenta aqui embaixo e bora ver! Lembrando aí ó, não pode esquecer de passar o border 1px solid red em cima do botão de like, tá? Fortalecer ou de comentar também E é o seguinte ó, primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui Saca só, tá vendo que esse sunny tá false? Se eu botar true, eu consigo, baseado em uma custom property, uma variável de CSS criar um estilo que muda alguma coisa E isso aqui é muito foda Porque basicamente agora você consegue fazer if em CSS usando o Media Query Que produção? CSS é todo incomplete agora? É isso mesmo? Dá pra programar em CSS? Conexão mais quer? É isso? O legal disso aqui é que dá muito poder pra quem tá fronte depender cada vez menos de JavaScript pra fazer a interface Então você consegue só descrever os estilos, o que eu acho incrível, sensacional Do barulho assim, muito massa Uma outra parada legal que vem junto aqui foi o pseudo-seletor has Que vai nessa linha de você poder fazer mais coisas com o CSS, como se fossem ifs mesmo, né? Nesse caso aqui, depende do elemento ter uma classe ou não Claro, você vai ter que adicionar a classe pra JavaScript Só que você pode olhar, por exemplo, ao invés de só usar um seletor Você pode olhar, por exemplo, se alguma coisa tá checked e fazer alguma outra coisa E aí, enfim, a quantidade de bizarris que dá pra fazer com isso aqui é muito massa, tá? O has, ele tá com suporte via flag aqui no Firefox ainda, tá? Nem tudo que eu tô mostrando aqui nesse vídeo tá disponível em todos os browsers Tanto que tem uma parada muito doida que eu gostei demais Que foi isso aqui, ó, que é o select menu Que por enquanto ele nem existe ainda Tanto que o demo tá quebrado aqui Nesse videozinho ele mostra como vai ser no futuro O demo em si tá quebrado Mas aqui é muito doido porque Existe uma extensão da tag select do browser Pra que você consiga definir um button Pra você poder clicar de qualquer estilo que você queira E customizar Cada uma das options Que a gente tem Pra conseguir trabalhar Isso aqui basicamente habilita Você ter otimizado a nível de C++ Que é o que tá rodando o browser por debaixo dos panos ali, né? Uma lista Que dá muito trabalho de fazer Normalmente você usa uma lib externa, ainda não funciona direito Tem o OneShift do Kent C.Dots Que ajuda, então Isso aqui ser nativo do browser Pô, isso aqui é muito massa Eu não tenho nem noção, assim, sério Acho que uma das melhores coisas do ano que eu vi E eu tô ansiosíssimo pra isso aqui Tá shippado em todos os browsers E ajudar a gente a tirar Muito JavaScript Coisa estranha que tem um monte de site por aí Outra coisa mais legal Não tanto nessa vibe de CSS aqui De ifs Mas que ainda é um if Que são as container queries Onde basicamente hoje em dia no CSS Se você quiser fazer um seletor, né? Você depende só De responsividade A nível de página Então é o tamanho da largura da tela do usuário E a partir de agora Tá shippado em todos os browsers aqui, produção? Só pra confirmar, pra não falar besteira Tá, ó Todos os browsers atuais aqui Claro, sua empresa dá suporte pra coisas antigas Você vai ter que suportar Não é assim que funciona também Mas você pode criar um container selector Então você pode dizer que pedaços da sua página Tem um nome E esse nome é referência Pra você conseguir fazer Alguma alteração na página Então, por exemplo, ó Você pode dizer que Se o container sidebar tiver um mean width de 700 pixels O card recebe tal estilo Isso aqui, nossa Isso aqui muda muito A forma como a gente programa Porque faz a página Ter controle de tamanho individual E não mais um globalzão Genérico, saca? Tipo assim, eu acredito muito Que isso aqui vai Mudar a forma como a gente tem aplicações Principalmente pensando que hoje Você pode desenvolver pra relógio Você pode desenvolver pra desktop Pra TV Pra carro Então Não é só uma questão do tamanho da tela Mas Cada elemento por si só Pode ter alguma regra de comportamento Tal como você tem nessa listagem de e-mail aqui, né Que um elemento desce O outro sobe Vem pro lado Pra essas interfaces complexas do futuro Que a gente tá chegando Isso aqui é uma mão na roda E eu quero muito poder usar Log em produção Pra poder trabalhar Tem algumas outras propriedades Como por exemplo De você conseguir trabalhar com cores Então por exemplo Você conseguir fazer mixing de cores Direto no próprio browser Então você conseguir gerar Por exemplo Uma paleta inteira de cor Só baseado em Sei lá Uma cor principal E você ir trabalhando Mix Mudando Variáveis E parâmetros de cor aqui Eu confesso Que eu ainda não testei isso aqui Em produção Quero muito poder usar também Não sei o quanto Que isso aqui consome de processamento a mais Mas por exemplo Se você quiser deixar o seu usuário Definir o tema dele na mão Fica mais fácil agora Você poder salvar no local storage ali Nem salvar no No seu back-end E conseguir Baseado em um valor Mudar múltiplas propriedades Lembrando que nem tudo Que eu tô mostrando aqui Vai ser aplicado em todos os cenários Mas é legal você saber a possibilidade Até porque Cedev é tipo seu Batman, né Você tem o seu cintinho de utilidades ali E você usa conforme você precisa E aí, meu Tem muita coisa agora, né Tem os Os scoped CSS Você consegue criar scoped CSS Direto na página agora Assim, dependendo de um processo de build Eu acho muito massa O quanto que o CSS absorveu Tudo que a gente fez Por fora, né No mundo aqui Da programação Tem um monte de coisa Então, por exemplo Que nem esse aqui Você consegue mexer com animação De... Caraca, esse aqui Foi um exemplo que eu não Foi um demo que eu não tinha dado tanta bola Assim, mas pô Você tem função de cálculo De cosseno e seno agora Pra você conseguir fazer animações De coisas redondas com CSS Caraca Gente, eu De verdade Estou impressionadíssimo Com o quanto que o CSS Melhorou Tipo assim De update desse ano Que tá disponível nos browsers Tá, pô É o Versão 111 do Chrome Mas já pode experimentar Teste isso aqui Abre essa página O link vai estar aqui na descrição E eu super recomendo Que você estude e aproveite Tem mais alguma coisa Que você viu esse ano Que eu não trouxe aqui Manda aqui nos comentários E eu vou dar uma dica muito legal Que é Tem o Cui Código Lá no Twitter O lixeleto aqui Se você for ler o user dele, né E ele tá fazendo uma série De posts muito massa Sobre Coisas de acessibilidade Que ele tá estudando Sobre coisas de Cadê, cadê, cadê Eu tinha um post dele recente Aqui que eu tô perdendo agora E eu não tô achando Enfim Eu vou pegar depois Aqui, ó Tem uns posts do Dev2 Que ele tá trazendo também E ele tá colocando Algumas coisas lá Então, ó Super interajam com ele De CSS Acho que é uma das pessoas Que mais tá falando Que eu conheço E aproveita essa dica final Junto com Os dois vídeos Que vão estar aqui do lado Belezinha? Então Fica aqui o meu agradecimento Assiste os dois vídeos aí Comenta aqui embaixo E fui